E aí galera, Alexandre Laps aqui dando continuidade a nossa série de Monster Hunter Rise Meus amigos, estamos muito próximos do final do jogo Vocês estão vendo aí, falta uma missão chave do Rank 7 Acredito que a gente fazendo ela, vai abrir uma urgente quest que talvez seja o último boss Ok? Porém, eu pretendo fazer dois monstros ainda Que está faltando o Almudron e o Haijang Para a gente poder meio que fechar todos os monstros chave, né? Depois é mais monstros em duplas e tudo mais Eu posso trazer como vídeos extras depois desses desafios Então, nesse vídeo, vamos fazer o Almudron Eu vou deixar o maior sofrimento aí que o Haijang Para o penúltimo vídeo, acredito eu, né? Que depois deve ter o boss final Aí a gente vai continuar nossa série meio que com os lançamentos de novos monstros Que a Capcom for lançando nos eventos e tudo mais E vai sair também vídeos extras aí de desafios Que tem vários, várias quests legais aí para serem feitas, né? Então é isso, espero que vocês gostem E lembra aí que as nossas lives rolam na Twitch É só procurar por LapsTV Se você quiser acompanhar meus outros canais Tem um link aí na descrição Com todas as redes e canais em um link só E o nosso Discord também Se você quiser participar junto, beleza? Dito isso, então, bora para a quest Ó, ele tá aqui no 2 Vamos ver se a gente pega Eu queria pegar algum Espiri Pássaro Acho que vai ter bem pouco por aqui, né? Vou pegar só isso aqui mesmo, então E eu vou seguir Vamos ver se a gente dá sorte de encontrar mais alguma coisa pelo caminho aqui Ó, tem mais alguma coisa aqui em cima Tem mais um aqui Deixa eu dar um rolê Aqui em cima Tem mais um aqui Eita Tem um verdinho Acho que é isso, né? Seu jeito a gente parte para o fight Aqui ele está Vamos tentar nos movimentar bastante Já que ele tem um corpo muito espécie E essa cauda dele tem um alcance muito grande também Sai de pé Um Dois Três Mais um vai Quatro Pegou Esse giro dele aí Maroto Falei que recuperar aí Um Dois Cuidado Todos os movimentos que ele faz Gera uma onda Gera alguma coisa Na cabeça dele Vai Boa, cachorro Um Dois Mais um Mais um Mais um Nossa Não pegou Fica aqui, ó Nas costas dele Um Dois Três Quatro Pegou Nossa Que roubado Roba mais Tá pouco Roba mais Tá pouco Pô Vamos ver se é o alcance seu Que me acertou lá em cima Tá bom Aqui vem a dor Aqui vem a dor Um Dois Três Quatro Boa Correu Isso é um bom sinal Isso é um ótimo sinal Podia ter mais uns Pássaros por aqui, né Pegar aqui, ó Um Dois Show de bola Pegamos ele saindo Boa Na cabeça É, o que eu gosto Grita mesmo Pra gritar Sai de perto Cuidado Olha que roubado, velho Você tá, é louco Um pouquinho que eu subestimei Pegou ainda Que bom Que bom Achei que não ia pegar Vamos focar aqui Que a gente corta Esse rabo dele Boa Nossa senhora, velho Vai ser roubado Lá na China, caralho Porra Parou meu Realme Breaker E ainda me acertou Depois Ah, vou tomar banho Toma, filho da mãe Olha lá Calma Olha isso, velho Caraca, velho Pelo amor De Deus Filho da mãe Toma isso Toma 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 Tira dano Tira dano demais Você tá louco Sai, sai, sai Filho da mamãe, cara Filho da mamãe Ele começa a gritar Quando você começa a combar Nele Tá vendo Tudo isso Você não Não conseguir De jeito Caiu Caiu Foi danado Caiu Eu acho É pouco Corta essa cauda Vai Um, dois, três, quatro Vai Vai Mais um Mais um Mais um Boa Um, dois, três Quatro Eu quero que você sofre Você é roubado Você é roubado Toma Mesmo apanhando Você bate Pegou Sai Pega, pega, pega Boa Um, dois, três Mais um Mais um Mais um Pegou Cortou, mano Boa Um Um Dois Três Quatro Na cabeça Vai Toma Esse bicho É um filho da mãe Mesmo, né Você tá É louco Caiu Caiu Um, dois Ah, foi paralisia Do gato Boa, gato Eu acho que ele já tá no ponto De ser capturado Em GG, mano GG Filho da mãe Filho Do mamãe Você me matou Mas você Também apanhou Muito Muito Sangue nos olhos Cara Caramba Mostra pra vocês a build lá Que eu usei lá fora Mais sangue no olho Topazio Almudron Eita, moleque Eu acho que esse é o item mais raro dele No rank elevado Que sorte, hein Joia sanguinária Sfera de armadura Show de bola Bom Vou mostrar aqui meus equipamentos, tá Então a gente usou Máscara de sushi Armadura de bariote Abambrás Liga leve Electros Escalda S Grevas de volvidão Petalada Força 3 Que dá o que? 100 de vida, né E eu consegui esse talismã Do dilúvio Que dá Um nível de exploração De fraqueza, tá Então qual é a ideia? Aqui, ó A gente ficou com 50% De afinidade Mais 50% Da exploração De fraqueza 346 de defesa Que eu obei Armadura no máximo A resistência dela Reforço de defesa No 4 Exploração de fraqueza 3 Bainha rápida Olho crítico 2 Fio navalha 2 Para segurar um pouquinho Os nossos golpes Na fiação branca Extensor de esquiva 2 E resistência Amuco 2 Por conta desses Ataques de lama E tudo mais Para a gente continuar Lutando De certa forma Tranquilamente Dá uma olhada Aqui na A questão dos adornos Deixa eu dar uma olhada Aqui rapidinho Ó Joy de bainha 2 Joy de mucum Joy de bainha 2 Mucum e defesa E o resto Joy de defesa Basicamente Agora vou mostrar aqui A armadura dele Transformação rápida Boa para o Transmachado Fio navalha 2 Para alongar poder Top Excelente Para o Transmachado E para Insect Glaive Transformação rápida E tempo de esquiva Top Demais Essa armadura dele É praticamente Perfeita Para Transmachado Basicamente Muito boa mesmo A primeira que eu vou pegar É essa de fio navalha Aqui Deixa eu ver aqui Ela tem um engaste Tanto que ela pede Topazio de amudron Que eu dei sorte E peguei Ih Tem mais um nível De fio navalha Aqui também Eu vou pegar Show de bola Transformação rápida Para o Transmachado Charged Blade Muito bom Esse foi o vídeo Então meus amigos Próximo vídeo Agora então A gente faz O Raijang E depois A serpente Deusa Do trovão Beleza Espero que vocês Tenham gostado Não esquece De avaliar Com um like Zinho Ou deslike Se você não gostou Deixa um comentário Também Se você curtiu O episódio E é isso Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Forte abraço Valeu E